Olá, bem-vindas! Bem-vindos! É um prazer reencontrar o meu amigo, o professor Cortella, porque nós nos encontramos há quase três anos para tratar de um tema que a gente gosta muito, fundamental, que é sentido da existência, viver a que se destina. Daquela conversa surgiram muitas coisas e hoje estamos aqui para atualizar o conteúdo, debater de novo, pensar novas ideias e oferecer às pessoas uma reflexão para que cada um e cada uma possa dar a sua resposta sobre esse tema aberto da filosofia, sentido da existência, por que estamos aqui, afinal, viver a que se destina. Pois é, essa é uma das coisas boas, professor Carnal, e eu chamo de professor no ponto de partida. Aí nós voltamos ao nosso modo usual. O usual que nós já imaginávamos naquela conversa há quase três anos que faríamos um curso, curso esse que aprofundasse, como fizemos, essa conversa sobre a vida, a existência, o sentido. O que talvez a gente não imaginasse, dada a impossibilidade, era que entre a conversa em 2018 e esse momento nosso, tanta turbulência, tanta alteração. Eu me lembro, uma das coisas que eu venho sempre trazendo à tona, é um conterrâneo teu, que eu aprecio muito, Mário Quintana, gaúcho de alegrete, que em 2000, 2000 não, 1986, ele lançou um livro com um título que eu acho que você e eu gostaríamos até de produzir aí, embora seja um livro de poesia, chamado Baú de Espantos. Baú de Espantos, nesses quase três anos, sem dúvida, o que a gente fez foi abrindo em vários momentos o nosso baú, muitos espantos vieram à tona e aquilo que a gente refletiu, que foi possível de trazer, que a gente tratou de um modo aprofundado, agora a gente, sem dúvida, não só precisa, como merece, trazer um pouco mais de densidade, mesclando um pouco uma grande questão. Então, filosofia de vida existe, porque o que eu vi, acho que você também, nesses três anos um pouco, foi dizer, não, isso na minha filosofia de vida é de outro modo, ou na minha filosofia eu faço dessa forma. Então, essa história de filosofia de vida existe, eu acho que vale mesmo que a gente mergulhe um pouco mais e vá abrindo o nosso baú de espantos. E no nosso caso, existe uma dupla reflexão, eu acho que nós dois lemos muitos grandes autores que perguntam, afinal, por que é que você está aqui, usando uma frase que você tão bem desenvolve, que falta, você faria. E existem também as experiências pessoais que dialogam com estes filósofos. Então, nestes anos que nós começamos o diálogo e até aqui, nós temos já mudanças. O que é o mundo depois da experiência de recolhimento de pandemia, não é o mesmo mundo em que nós alegremente nos encontramos para debater sobre essa questão. Zygmunt Bauman, um sociólogo de origem polonesa que morou muitos anos na Inglaterra, lembrou de uma palestra de Sartre, em que Sartre falava, qual o projeto de vida de vocês? E Bauman comenta, hoje parece tão distante de todo mundo falar um projeto de vida, porque eu não estarei fixo em um lugar, a geração mais recente não imagina entrar em uma empresa e morrer nela, constituir o mesmo endereço e a mesma família, falar de projeto de vida. Se ele não é mais tão permanente nem vitalício, continua a pergunta, afinal, viver aqui esse destino. Pois é, uma das coisas boas que eu gosto de lembrar, quando meus filhos estavam crescendo, filhos e filhas, e eu tenho o hábito de perguntar para minha mãe isso, aos 92 anos de idade que ela tem, uma boa coincidência. Você que também está ligado ao mundo da música, ela nasceu no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos e eu nasci no dia do aniversário dela. Então, isso deu uma dupla comemoração, dia 5 de março. E o gostoso é que eu perguntava a eles, e ainda pergunto a elas, porque eu me pergunto às vezes assim, quais são os teus planos para o futuro? Quais são os teus planos para o futuro? Porque essa ideia, primeiro, de ter um plano, segundo, de imaginar que esse futuro poderá ser mais exuberante do que o presente momento tem por trás daquilo que você levantou, viver, qual é o sentido. A ideia é que o viver nos coloca numa condição eventual de melhoria, para usar um termo que não existe no nosso idioma, mas que se aplique, de melhoria e não de pioria, em vez de piora. Aquilo que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade, mais aguda. E eu às vezes penso, carnal, que a ideia de uma vida que vai crescendo para exuberar, ela é mais um desejo juvenil do que uma constatação senil. Por outro lado, você mesmo já falou sobre isso, a ideia de que à medida que a idade avança, chamá-la de melhor idade, pode ser tanto uma vivência possível quanto uma perspectiva cínica, até enganatória. Você acha que esse desejo juvenil, até a esperança juvenil, ela se perde porque nós nos tornamos os idiotas da objetividade do Nelson Rodrigues ou porque a vida ensina? A vida ensina muitas coisas e acho que uma delas é não cultivar em excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro. E como contraponto a esses polos, parece que muita gente, inclusive a poeta Cecília Meirelles, ao falar de que eu canto porque o momento existe, este momento agora, esse presentismo é muito contemporâneo. Porém, se eu falo em projeto, se eu falo em estratégia, se eu falo em horizonte e futuro, estou pressupondo duas coisas muito interessantes na mesma frase. A primeira, de que eu espero algo desse futuro, eu não sou neutro em relação à expectativa, e a segunda, que eu tenha algum poder em relação a esse futuro, que eu possa mudar alguma coisa, logo, eu não sou tão fatalista. Aqui está praticamente toda a filosofia. Você usou a palavra cínico, que hoje nós usamos com sentido de falso, sabe melhor do que eu como professor de filosofia, que para os gregos era uma escola totalmente diferente e Diógenes, por exemplo, achava que a liberdade dele era não possuir nada. Morar em uma barrica, morar sem nenhum bem, para assim ser livre e poder ser inteiramente despojado a ponto de dizer a Alexandre o Grande, que não esperava nada dele, apenas que não tapasse o seu sol. São muitas respostas para você pensar a ideia de futuro, perspectiva de futuro, esperança e assim por diante. Esperança, uma palavra que eu gosto muito, é um sentido quase sempre atribuído à teologia como uma virtude. A esperança, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que a teologia trabalha bastante. Mas a filosofia também trata de projeto de vida, sentido da existência e qual é a nossa postura diante do futuro e do que eu espero para esse futuro. Gostoso porque você se lembra, quem primeiro escreveu, e nós hoje repetimos a larga na história do ocidente, especialmente a ideia de que, enquanto a vida e a esperança, isso está em uma das peças teatrais de Terêncio. Terêncio, embora conhecido por outras coisas, coloca isso que hoje nós repetimos de um modo muito especial. Eu gosto bastante, Carinaldo, de lembrar quando o Gonzaguinha, ele ao cantar, e é uma das músicas que mais, a gente canta no Brasil em vários momentos, especialmente quando quer comemorar que ele vai terminando, a vida há de ser melhor e será. É interessante esses dois passos. Eu acho que se a gente divide e a gente aprofunda isso um pouco na reflexão que nós fizemos naquele nosso diálogo agora transformado em curso, é quando ao dizer a vida há de ser melhor, se eu paro aí, eu estou numa atitude de expectativa e não de esperança, isto é, numa atitude de aguardar. A vida há de ser. Outra coisa é a vida há de ser melhor, vírgula, e será. Nesse sentido, a coragem da esperança, que é uma das coisas que você se dedica também, ela, sem dúvida, coloca a perspectiva de que a gente não apenas tenha a vivência do agora, não apenas tenha o que o Horácio colocou lá nas suas vozes, o Carpe Diem, e nós falamos sobre isso também, mas que a gente seja capaz de ter uma expectativa que seja esperançada. Eu gosto também da ideia de que isso tem alguma origem no campo da religião, não por religião ter o modo definidor disso, mas porque é tão forte o impacto disso na perspectiva religiosa que a vida não cessa quando cessa. E quase que aí, parodiando de outro modo o Terêncio, enquanto a vida há esperança e depois da vida também há esperança. Coisa que Terêncio provavelmente não colocaria, mas que a gente traz. Então, uma das coisas que mais trouxe para mim impacto nos tempos mais recentes, nesses nossos quase três anos, com toda a mudança que tivemos, a vida em geral ameaçada, é uma frase de Confúcio, que eu acho que vale para a gente meditar, que eu sempre que posso a exponha, quando ele dizia, temos duas vidas e a segunda começa quando sabemos que só temos uma. Temos duas vidas e a segunda se inicia quando nos damos conta de que só temos uma. No entanto, essa uma, mesmo que ela seja única e ainda que se tenha a perspectiva de se ter duas, ela, sem dúvida, pode ser parte da filosofia de vida. Filosofia de vida ou filosofia da vida. Mark Twain, o autor norte-americano, não sei se ele conheceu essa ideia de Confúcio. Mark Twain achava que nós temos dois momentos marcantes. O primeiro, para o qual eu contribuí pouco, que é meu nascimento, eu só nasci. E o segundo momento, que seria um novo nascimento, é quando eu descubro por que é que eu nasci, que seria um complemento ou um comentário bom a essa ideia de Confúcio. Na verdade, é uma pergunta que eu posso fazer a você. Você teve muitas carreiras dentro de uma vida. Você teve uma carreira de professor universitário, de escritor, de religioso, de administrador, de educação, de palestrante, de youtuber. Não sei se é ofensivo hoje dizer que nós viramos influencers. Muitas carreiras. A cada momento você deu uma resposta diferente às demandas da vida. Isso porque você tinha um projeto de vida, aquela ideia do Felipe II, que Ortega e Gassi atualiza, eu sou eu e minhas circunstâncias, de eu sou idioma e fortuna, ou porque você, de fato, tinha sempre um objetivo, independente de estar em um cargo político ou em uma cátedra universitária? Você sabe que a resposta a essa questão, ela sempre tem um autoelogio. Esse autoelogio, às vezes, é constrangedor, às vezes, não. Ele não será, para mim, é o dizê-lo, porque é parte do que eu entendo como uma filosofia de vida possível, que, aplicado a essas múltiplas dimensões que você mencionou, elas resultaram em algum êxito no caminho delas. Que é naquilo que fosse, onde fosse, para quem fosse, que eu não fosse medíocre. E essa ideia de uma recusa à mediocridade, isto é, de ficar sempre amornado, nem quente, nem frio, retomando lá o livro do Apocalipse, de não ficar dentro de um campo que é a realização mínima daquilo que poderia sê-lo, num patamar muito mais elevado, que, para mim, não significa, e eu não desejo que seja, uma marca de soberba. Eu não quero ser melhor do que as outras pessoas. Eu não quero é não ser o melhor de mim mesmo naquilo que eu possa ser. Então, a ideia de uma recusa à mediocridade, e, portanto, seja dentro daquilo que foi, e vem sendo o meu projeto na docência, na pesquisa, na comunicação, tal como você. Nós temos carreiras, entre aspas, curriculum vitae, assemelhados nesse sentido. O único polo de impulsão que foi planejado, em que eu disse assim será, eu vou programar desse modo, é exatamente a recusa à mediocridade. Então, se eu ia ser docente, eu não teria de ser o melhor docente do mundo, mas eu teria de ser o meu melhor modo de ser docente. E assim vale nas outras formas. Eu acho que isso dá, não um descontentamento, mas uma insatisfação positiva, que eu acho que marca também o caminho que você percorreu, não para fazer apenas elogios recíprocos, mas, especialmente, o que torna para mim admirável o teu caminho, o que torna para mim admirável a tua trajetória, é que você foi acrescentando, quase ao modo hegeliano, círculos concêntricos a partir de um ponto focal, e fazendo com que tudo se incorporasse. Quando você brinca, que eu sou youtuber e você também o é, nesse sentido, o que nos permite oferecer cursos online, fazer palestras, comunicar. Uma das coisas que ali, desse polo, assim, por isso que eu chamava admirável, é que essa convergência de possibilidades, ela foi agregando modos de expressão, de comunicação, de reflexão, mas elas em nenhum momento, no meu entender, naquilo que você, por exemplo, fez e faz, ela significou uma banalização daquilo que se tinha. As pessoas podem imaginar que, em alguns momentos, a gente traga Shakespeare, como você faz muito bem, para pegar um exemplo, ou que eu traga, como você traz, Mark Twain, recém citado, mas ele é incorporado a uma conversa de reflexão sobre a vida, e essa reflexão sobre a vida, em modo algum, ela pode ser olhada de uma maneira banalizada, ela pode ser mais simples no modo de comunicação, nós somos didatas, essa é uma tarefa nossa. Drummond dizia, né, não ter a obrigação chinesa de ser claro, a obrigação murada de ser claro, e nós temos a obrigação de sermos claros. Isso dá para algumas pessoas, olhando de agora para trás, como historiador até, eu, às vezes, como leigo que sou na atual área, eu olho daqui para trás, tenho a impressão de que havia um projeto, que havia uma teleologia, que havia um determinismo, e, portanto, vindo, digamos, do século XVIII para agora, era assim que tinha de ser, e dá a sensação que é assim também, vez ou outra na nossa vida, mas acho que a minha recusa, tal como a tua, a ideia de mediocridade, eu acho que esse é o melhor plano que se pode ter. Recusa a mediocridade, essa é uma ideia extraordinária. E você, o que acha sobre a postura de não ser medíocre? Você viu muitas e muitas ideias correndo aqui. Aproveita e deixa aí a sua dúvida, a sua proposta, a sua ideia, para que a gente possa saber por onde está indo a sua cabeça. E continue com a gente. Adorei a ideia do Cortella, que é a recusa da mediocridade. Veja que não é uma proposta de vida, mas um método para seguir na vida. Então, não importa. Você é um professor. Você era professor dando aula na universidade. Você é professor gravando um curso. Note que você, ao dizer uma ideia que contém um paradoxo, a ideia de Confúcio, afinal, eu tenho duas vidas que se resume a uma vida com propósito, você repetiu a frase. Isso é um recurso didático. Esse é um vício de sala de aula. Acabo de usar uma palavra difícil, heurística, hermeneutica, ontológica. Então, eu paro, escrevo e faço aquela palavra. É quase uma prática docente. Por quê? Porque nós somos professores. Tendo ou não turma, falando para uma câmera, para uma plateia ou para simplesmente a tela do computador, nós somos professores. E este é um gosto, é uma vocação. E quando o Cortella diz, eu me recusei a ser medíocre, não significa que eu determinei cada passo da minha vida, mas eu determinei um grau de excelência para cada passo da minha vida. E essa talvez seja a primeira ideia. Então, não importa tanto se você vai fazer o esporte A ou B, se você vai ler o livro C ou D, mas que ao fazê-lo, fará bem, fará no limite da sua capacidade e buscando ir além disso. Isso é muito importante, porque estabelece um método, uma postura diante do mundo, estabelece uma capacidade de interagir com o mundo, de uma vida significativa, porque afinal a vida é curta, para que seja uma vida superficial, ou uma vida triste, ou uma vida sem sentido. O mais gostoso é que é esse momento, quando eu falava a você, que esse método, esse caminho para chegar a um lugar, ele é a recusa à mediocridade. Ele não foi sempre desse modo. Quando eu tinha, por exemplo, 16, 17 anos, quando eu decidi que eu queria fazer o curso de filosofia, como graduação, e também queria fazer uma experiência religiosa mais densa, e aí eu entrei na ordem carmelitana descalça, quando eu estava no primeiro ano da universidade, e ali fiquei no convento por três anos, quando alguém, que eu tinha 17, 16 anos, perguntava, mas você vai entrar numa ordem religiosa? Por que você vai entrar no clero católico? A resposta naquele momento não coaduna tanto com isso que eu acabei de te dizer, porque a minha resposta era assim, porque eu quero ser papa. Portanto, essa ideia de ter ali, digamos, uma escalada, uma carreira, de chegar num topo, não pegou a mim quando eu entrei como professor para dar aula na universidade. Eu tinha 22 anos, e se alguém perguntasse, mas por que você é docente? Porque eu quero ser reitor. Isto é, a partir de um determinado momento, eu notava, e eu identifico isso também, nas coisas que você faz, que a questão não é você ter uma perspectiva de ser o melhor entre todos. Mas é, como eu lembrava, o melhor de mim mesmo. E, nesse sentido, a ideia de mediocridade, ela é extremamente atraente, porque ela nos coloca até a dispensar o esforço adicional. As pessoas te elogiam quando você utiliza as palavras com facilidade. A mim também fazem isso, nós somos docentes, somos didáticos, mas isso é resultante de um esforço contínuo. Para você não usar heurística, hermenêutica, não trabalhar a ideia da expressão sincrética do pareto sismontológico, e não deixar de usar as palavras, mas fazê-las traduzidas, ela marca, sim, um caminho que eu acho que a gente não pode esquecer, que é o caminho de se colocar com alguém que reparte saberes. Evidentemente que essa nossa repartição, ela se dava, como se deu durante décadas, numa sala de aula, com 50 pessoas, com 40 pessoas, uma palestra. Hoje não. Hoje o mundo tecnológico permite que a gente faça isso, tenha um alcance exuberante com as tecnologias, use o que nós estamos fazendo agora, sejamos capazes de propor cursos de várias maneiras, e, portanto, a gente ampliou a nossa ágora, ampliou a nossa praça numa escala inimaginável. mas eu volto a esse pedaço porque no nosso papo, como a gente diz, vezes ou outras, você e eu não apreciamos tanto a palavra papo, gostamos da palavra diálogo, ela é mais platônica. Mas a nossa charla, para usar uma expressão nossa, da região sul do Brasil, ela trazia, há quase três anos, algo que está no curso e que a gente retoma, que é o risco de a gente ter, como divulgador de ideias, não como banalizador, mas como pessoas que se colocam também à condição de levar adiante, o risco de a gente ter uma perspectiva iluminista. Isto é, usando a clássica ideia do Platão, em relação àquele que está na caverna e dela sai, a suposição de que nós já saímos da caverna, e a gente agora é capaz de dizer, olha, isso que está se vendo não é desse modo. Isso, de vez ou outra, falam que essa perspectiva, que ou é iluminista, no mau sentido da palavra, ou ela é pontifical, ela dá um ar muito estranho, o nosso modo de comunicação. Eu faria uma continuação da alegoria da caverna. Eu acho que eu nunca mais consegui voltar ao lugar tranquilo da ilusão total, e certamente ainda não saí para o sol da ideia. Então, acho que entre o fundo, onde eu vejo as imagens projetadas, e a rua da iluminação, dessa teofania, dessa epifania, eu hoje me sinto sempre em processo de consciência. Então, hoje, na minha idade, eu sou um pouco mais consciente do que eu era há 40 anos, e eu tenho uma esperança enorme de que eu seja ainda mais naqueles anos que me restarem. Então, eu queria sempre enfatizar uma questão que você já tocou em palestra comigo. Ser perfectível e não perfeito, ser passivo de melhorias e não melhorado, ser uma pessoa em processo, e hoje eu dou melhor aula do que eu dava há 40 anos, quase, quando eu comecei, 38, eu hoje faço algumas coisas melhores por causa da prática. Por isso que a você irrita e a mim também, quando alguém diz, nossa, Cortella, você fala muito bem, é dom. Esse dom significou sábado e domingo lendo obras, estudando retórica, praticando. Existe uma vontade. essa vontade que cada um que nos acompanha aqui pode ter. A internet pode ser o sepulcro do seu tempo, você pode passar o dia fazendo assim e não vendo nada, ou você pode escolher aprender na internet. Você pode escolher transformar seu celular, seu tablet, seu computador, em uma sala de aula completa sobre temas relevantes. Isso é uma escolha. e isso faz parte do não ser medíocre. Ou seja, você pode transformar uma ferramenta que tem tudo para destruir sua vida, tem tudo para acabar com sua vida familiar, tem tudo para acabar com sua disposição para o mundo ou pode fazer da internet um ponto de transformação. Quem opta por ler um bom texto, assistir a um vídeo, fazer a um curso, está dizendo, eu sou o senhor da minha vida, vou transformar essa ferramenta em algo positivo e eu vou aproveitar o meu tempo, porque como eu insistia com os meus orientantes, nunca mate o tempo, porque o tempo não pode ser morto, é ele que te mata. Então, esse carpe diem que você citou antes, este é um processo de transformar a vida, seja ela breve, seja ela muito extensa, em algo significativo. Essa tecnologia, ela nos oferece hoje, a gente conversou sobre isso também, e está no curso essa reflexão, essa tecnologia, ela tem uma dimensão distrativa que pode sim nos servir, nos auxiliar há vários momentos em que eu estou no mundo digital, porque eu não quero ter uma ocupação obrigatória, imediata, e que, portanto, eu posso usar o meu ócio para isso, mas eu não posso usar só para isso, como você lembrava agora. Esse tipo de obsessão, esse tipo de fixação, esse modo que pode se tornar sepulcral, como você lembrou, isto é, tudo aquilo que é o meu tempo fica capturado por uma atratividade que, sem dúvida, seduz, mas ela é arriscada se ela não for lidada com um pouco mais de objetivo, de percepção. Será que eu, Cortelas, às vezes, entro e vou navegando sem rumo várias vezes, de modo intencional? Isto é, agora eu quero usar o meu tempo dessa forma. No entanto, em vários outros momentos eu sei que eu preciso estar nesse modo, nessas plataformas todas que hoje favorecem para nós, para eu não ter uma vida que vá se esvaindo, se banalizando, ser capaz de pensá-la. Uma das coisas que eu acho que mais vale nas coisas também que a gente faz no cotidiano e que a gente aprende é não perder tempo. Isso que você mesmo lembrava em relação aos seus orientantes, não perder tempo. E eu não perco tempo apenas quando deixo de fazer algo que é obrigado. Mas também quando eu, no meu tempo em que obrigado não sou, eu faço aquilo que não tem nenhum tipo de densidade, que não vai colaborar. Dada a minha finitude, dada a minha finitude, é perda de tempo quando o tempo fica nos devorando. Aquilo que os gregos antigos brincavam de modo sério, como é o caso do mundo grego antigo, em relação ao lugar de Zeus quando ele domina Cronos e o faz, ele ludibria, ele produz um ardil ali em relação a Cronos. É preciso também fazer com que o tempo seja de uma outra maneira. Você citou Mark Twain, que é um dos autores que eu mais li antes de 15 anos de idade. que eu devo ter lido nas aventuras de Tom Sawyer ou Huckleberry Finn pelo menos umas 10 vezes. Eu tinha um hábito de leitura. Eu confesso para você algo que acho que nós nunca conversamos sobre isso. Meu modo de ler, minha maneira de ler, não era sentado numa poltrona. Até 15, 16 anos, eu lia bastante, tal como você eu fez e faço, mas eu não sentava numa poltrona, Cronos e pegava um livro. Eu, para não me cansar e poder ler mais tempo, eu colocava o livro no chão do quarto com a página aberta e deitava na cama de barriga para baixo. De maneira que eu, ficando na cama, na transversal dela, eu pudesse, tendo o livro no chão como se fosse entre elas uma estante imaginária, eu ia virando as páginas. E aquilo permitia que eu não precisasse segurar o livro. Por outro lado, também facilitava a visualização e minha família, especialmente meu pai e minha mãe, sabiam quando eu estava estudando e que eu não estava ali cochilando. Eu estava emborcado, como se diz em alguns lugares, de barriga para baixo porque eu estava lendo. Então, é possível, sim, que a gente até pareça estar cochilando quando não se está. Afinal de contas, a tecnologia, ela pode ser distrativa, mas ela é também conectiva, como a gente faz nesse modo de ser. Acho que Diógenes, que você lembrou, acharia que além do barril seria bom ter, se ele estivesse agora, será que ele estaria conectado? O barril seria um dispositivo com uma série de plataformas à volta dele. Nós aprendemos aqui muitas coisas, a última fala do Cortella foi excelente e eu espero que você tenha aproveitado esse momento, o primeiro enfoque que nós falamos da filosofia de vida. Deixe seus comentários, quais são as suas dúvidas, o que você aprendeu com essa conversa, o que você gostaria de aprender mais e continue com a gente, que filosofia de vida vai virar um ponto para você aprender muita coisa. Música Música Amém. Amém.